Olá, hoje eu estou aqui para falar de um conteúdo que tem a ver com o meu conteúdo enquanto profissional, mas também tem a questão da minha localização, estou na cidade de Caxambu e está ocorrendo desde o dia 19 até amanhã, ainda dá tempo, a mostra Bem-Estar de Cinema, que está acontecendo aqui na cidade de Caxambu e que trouxe um público diferente, de várias cidades, as pessoas querem conhecer, as pessoas querem cultura e essa oportunidade grande que está sendo promovida aqui na cidade de Caxambu. Eu não estou diretamente ligado ao evento, mas estou acompanhando algumas atividades, mas eu participei de algumas sessões, de alguns eventos e um deles era sobre astrologia e nós tivemos uma sabatina muito interessante, onde eu tive a oportunidade de conhecer várias pessoas. Então, assim, é a hora da gente lidar com autoconhecimento, bem-estar e cultura. Então, não deixa de conhecer, ainda dá tempo de vir para a mostra Bem-Estar de Cinema em Caxambu. Um beijo de luz para você! Um beijo de luz para você! Obrigado.